A ação de desinfecção foi organizada pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 na cidade de Caxias. A operação conta com apoio do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca e outros parceiros. A higienização começou por locais de grande circulação de pessoas. Neste vídeo, homens com roupas especiais fazem a desinfecção da Agência do Banco do Brasil e em torno. A Caixa Econômica Federal e outros bancos também foram desinfectados. O Mercado Central, que diariamente recebe centenas de pessoas e a Praça de Alimentação do bairro Trisidela, também foram higienizados. O processo de desinfecção é feito com hipoclorito de cálcio, conhecido como hipocal. Equipes do SAI e da Unidade de Vigilância em Zoonoses também estão na linha de frente. O objetivo é eliminar possíveis focos do novo coronavírus nesses locais. E o SAI Caxias está participando com o apoio técnico, onde o nosso químico industrial está preparando a solução com o produto químico hipoclorito de cálcio, que é um oxidante de alto poder que precisa ser manuseado com segurança e na dosagem correta para ter eficácia. Esta é mais uma ação importante que a Prefeitura está executando para salvar vidas, para prevenir contra a transmissão do coronavírus. Prefeitura está executando para salvar vidas.